O jogo de início correu bem e nós conseguimos marcar um gol cedo, mas depois a reação deles foi boa e marcaram os dois golos de rajada e nós não reagimos já à tarde mais. Então perderam o jogo? Perdemos 3-2. Mas continuam com a cabeça levantada para ganhar os próximos jogos? Sim, tendo em conta que o Footkart foi o campeão da Santaricamp em 2016. A partir de agora é só melhorar. Muito bem, então o que é que estás à espera para este torneio? Estou à espera, como a nossa equipa tem muita qualidade, estou à espera de conseguirmos vencer o próximo jogo e seguir na competição. Muito bem, obrigada.